Boa tarde a todos, Sonora com o atacante Luan Silva, autor do gol da vitória do Amazonas sobre Ituano na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luan, ter marcado na última partida e tendo o segundo turno inteiro, acredita que vai conseguir se entrosar melhor com o time e com isso mais espaço e ter mais minutos até mesmo, quem sabe, começar a sair jogando? É, como eu falei, eu fico feliz em ter marcado, mas o mais importante foi os três pontos. E com esse retorno aí eu tenho certeza que vou acabar me entrosando mais, como eu cheguei há pouco tempo, mas eu vou me entrosar bastante com a galera. E fica a opção do treinador Lacerda, né? Quem escolhe para começar jogando, quem não, mas quem ele escolheu eu tenho certeza que vai dar o seu melhor. E se eu puder entrar também darei meu melhor para que a gente possa sempre estar alcançando nossos objetivos. Luan, primeiro jogo do retorno dessa Série B contra o Sport, fora de casa, né? A gente pode dizer que começa uma nova competição agora também, a gente sabe que obviamente tudo segue, mas assim, como é que vocês têm encarado esse segundo turno e quais são as perspectivas também para esse confronto e para o turno que vem pela frente? A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil lá contra o Sport, mas eu tenho certeza que a gente vem em uma crescente boa na competição, entendeu? Então, já temos o aparelho do jogo passado e eu tenho certeza que a gente vai conseguir suprimêndere eles lá e a gente dá uma sequência boa, né? A gente tá pensando em dar uma engrenada legal na competição com o sintonio que eu falo de vitórias, mas eu tenho certeza que segundo turno a gente vai surpreender muita gente e a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo principal. Então, vamos lá.